Olhares atentos, uns vendo pela primeira vez, outros relembrando aquilo que se tornou o maior movimento de base do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica do IFES. O documentário Educação não é Mercadoria vai ser apresentado em festivais e depois será disponibilizado nas redes do Instituto Federal do Espírito Santo. O filme retrata a memória da primeira greve da instituição, ocorrida em 2011. Eu procurei mostrar no filme todos os passos a passos da greve, o que aconteceu desde quando se decidiu fazer a greve, as conversas internas, a ação junto à reitoria, sempre buscando um ponto de vista que ao mesmo tempo fosse descritivo, mas também sentimental. Mostrar o ponto de vista afetivo, como essas pessoas se sentiam ao estar participando desse movimento. Ao todo, foram nove meses de trabalho. Servidores, alunos e os advogados responsáveis pela defesa dos grevistas são ouvidos. Ver essas imagens me traz um sentimento de como que o IFES estava se apresentando para a sociedade de um outro lugar. Existia um projeto do governo federal, um projeto extremamente legítimo de expansão da educação profissional, mas a gente entendia que, principalmente internamente aqui, essa expansão não estava sendo feita com cuidado. A estrutura narrativa do médiumetragem utiliza imagens de arquivos como fotografias, filmagens e materiais impressos pertencentes ao acervo do sindicato. Com cenas tão marcantes, relembrar os momentos de dez anos atrás pode causar instantes de emoção. Isso nos fez reviver intensamente alguns momentos, que foram, inclusive, muitos desses momentos aqui nesse pátio, nesse local que a gente está hoje. A gente aprendeu com esse movimento de greve que os trabalhadores e trabalhadoras da educação precisam estar sempre em processo de formação política. Precisam de diretorias sindicais, independentes de gestões e de governos. Faz com que todo mundo reflita sobre o que está acontecendo hoje. Passado 11 anos, eu acho que a principal mensagem que o filme deixa é esse. Estamos num momento de transformação ou continuamos todo o tempo voltando ao passado? Temos que lutar, temos que transformar. É o filme, então, que deixa essa mensagem de luta, da necessidade de transformar a todo dia a realidade do trabalhador. Desde minha irmã, por favor, da educação! Desde minha irmã, por favor, da educação!